Olha, o Valdemar Gregório do Parque Ateneu e também o Eronildes se posicionando aqui sobre o adiamento do júri popular do caso Valério Luiz. Eles definindo como triste, vergonhoso para a justiça de Goiás. Rosane Ferraz está acompanhando tudo desde as primeiras horas desse que seria o segundo dia de julgamento. Agora, júri popular que foi adiado para o dia 5 de dezembro. Rosane, de volta conosco, atualizando para a gente. Rosane. Pois é, Luciana, com esse novo adiamento, esse júri vai acontecer aí, a previsão é que aconteça, mais de 10 anos depois do crime, porque 10 anos vai completar agora em julho. Em dezembro seriam aí 10 anos e pelo menos 6 meses. Lembrando que esse foi o terceiro adiamento do júri, mas nós tivemos antes também uma suspensão desse julgamento por conta da pandemia. Adiamento é o terceiro em que sessões são abertas e são aí adiadas. Para a data de hoje, segundo dia de julgamento, estavam aí previstos depoimentos importantes de testemunhas arroladas pela acusação e também pela defesa. Como adiantou um dos advogados da defesa, seria ouvido o jornalista Joel Datena, porque a defesa queria provar a inocência dos policiais militares e são investigados como executores do crime. Inclusive, o advogado informou que nesse depoimento de Joel Datena, eles iriam apresentar provas cruciais de que um dos policiais estaria na casa de Joel Datena para quem, segundo a defesa, os PMs prestavam serviço como segurança. Depoimento que não foi possível, informação que o jornalista chegou a vir aqui para o Tribunal de Justiça, mas não foi possível por conta desse novo adiamento. Ontem também foi um dia bastante movimentado aqui no Tribunal de Justiça, inclusive com uma sessão que durou aí pelo menos 12 horas, viu? Em apenas, aí para ouvir apenas, quatro testemunhas de acusação. Entre essas testemunhas que foram ouvidas, o delegado que conduziu todas as investigações desse caso, Eliton Carvalho, ouvido por cerca de 3 horas e 30 minutos, um dos pontos cruciais do depoimento dele, foi informação, inclusive, constada no inquérito, né, remitido à Justiça, de que o único inimigo aí comprovado nas investigações de Valério Luiz seria, então, Maurício Sampaio. O delegado falou por várias horas, foi questionado por advogado de defesa e também pela acusação. Foram ouvidos também outros dois radialistas ontem, na data de ontem, amigos de Valério Luiz e ainda um advogado, viu? Então, esses depoimentos de hoje teriam quantidade, tanto a parte da acusação como da defesa. Essa data prevista para 5 de dezembro, por que que remarcaram para 5 de dezembro? A Justiça disse que precisa ter tempo para organizar esse novo depoimento. Existe toda uma estrutura, né, para você ter uma ideia, esses jurados de hoje, eles estavam, como a gente disse, desde o início do jornal, estavam hospedados em um hotel, todos em quartos separados, vigiados. Então, a Justiça precisa organizar toda essa estrutura desse julgamento. Inclusive, esse corpo de jurados, né, de ontem e hoje, ele foi destituído. Então, novos jurados terão que ser convocados aí para essa nova sessão. Vai começar tudo do zero no dia 5 de dezembro. Esses depoimentos de ontem podem ser aproveitados também para confrontar alguma informação, viu? Reforçando que é o terceiro adiamento que tem revoltado muita gente. Inclusive, enquanto a nossa equipe estava aqui no tribunal, as pessoas ao ficarem sabendo disso, muita gente, inclusive, criticando essa questão, viu? Agora, esse sumiço, a gente poderia dizer assim, do jurado... Por que que a gente fala sumiço? Porque a informação que chegou para a gente é que esse atraso de duas horas para início da sessão de hoje teria sido provocado pelo desaparecimento do jurado. Teria saído do hotel durante a madrugada sem avisar o oficial de justiça. Teria ido para o hospital, seria encontrado no hospital, trazido aqui para o tribunal de justiça e sendo avaliado por um médico aqui do TJ. Teria alegado que teria alguma intolerância à lactose, teria consumido álcool com lactose, passado mal e ido sozinho. Então, para o hospital sem comunicar aí para esse oficial de justiça que estava ali no prédio desse hotel. Por isso, esse sumiço dele vai ser investigado, vai ser, sim, alvo de investigação do Ministério Público, né? A gente segue, então, acompanhando toda essa questão, senão reforçando que esse júri deve acontecer aí no dia 5 de dezembro. É o que tanto aí a defesa como a acusação esperam, viu? Eu volto com vocês. Lembrando que no início da edição, em uma entrevista em primeira mão ao Jornal do Meio Dia, Valério Luiz Filho, reforçando que no próximo julgamento, obviamente, esses não serão mais os jurados. Rosane, muito obrigada pela sua participação. Qualquer outra novidade, pode nos chamar.